Vamos começar então esse ano de 2019 movimentando muito aqui o nosso canal rapaziada Então começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Já faz tempo que eu não começo um vídeo sobre esse assunto Eu sei que todo mundo quer saber sobre o gol, o que tá acontecendo no gol, cadê o gol, o que aconteceu com o gol O gol sumiu, o gol foi vendido, o gol... Calma rapaziada, calma Vamos terminar o projeto do gol agora, eu não estava gravando nada do gol Porque no final de ano todas as empresas fecham né, pegam férias, pegam aquelas férias lá pra todo mundo poder descansar Final de ano e tudo fecha rapaziada, tudo para Então vamos continuar com o projeto do gol aqui no canal, que ele ainda não acabou Temos mais algumas coisinhas para ser feito ainda Ele não tá 100%, como todo mundo tava falando, ai não vou mais assistir porque isso já acabou Calma, tem mais coisa pra ser feita ainda Deixa nos comentários aí algum outro projeto que a gente possa fazer futuramente Comentindo uma parte quadrada, o que vocês acham? Vamos comentando aí, que a gente vai vendo Antes da gente levar o gol lá no polimento, eu vou levar a moto lá no Thiago Porque eu preciso ver minhas pastilhas traseiras, que já tá ficando no osso Aí ó, começando 2019, nossa motoca tá aqui, ela dorme sempre coberta rapaziada, para não riscar né Não pegar poeira e tal, então jogo sempre esse pano aqui pra ela ficar sempre protegida né E também tava tendo vários comentários de todo mundo perguntando quando que eu vou voltar as minhas carenagens Para as cores originais né, porque quem sabe, quem já é mais antigo aqui no canal Sabe que a minha CB1000 ó, ela é inteira branca, ela tá com os kits meio misturado, meio trocado Então já tá chegando mais ou menos na hora da gente voltar ela para o original Eu tô tentando contato com aquele meu amigo Juninho, que me emprestou a barracuda Que a gente trocou as peças, pra gente desfazer a troca Só que o cara, sumiu véi, o cara Será que ele vai vender a moto como meus kits? Tomara que não, se Deus abençoar não Mas vamos sumir na CB1000, vamos lá no Thiago, depois a gente volta aqui pra casa, pega o gol E leva ele lá pra fazer o polimento Que mano, o golzinho vai ficar lindo agora polido hein Também tem que ver se eu vou montar os frisos, ainda não sei Então, bora Nossa, essa placa nova ficou massa né mano Olha só que da hora, mano, diferenciada Vou ter que botar uma dessa aí na minha aí mano Tá uma olhada de quick shifter Nossa, o Londrina tá cheio de moto grande, já tem mais uma ali ó Sei lá, se era também Vamos lá no Thiagão então E depois levar a boleta pra fazer os acertos Saiu! Saiu! O bagunzão no centro rouba a cena também hein moleque Tô com a viseira fechada rapazada Que esse jogo é uma multa aqui no centro De viseira aberta, acredita? Aí não dá pra ficar vacilando né mano Nossa, olha quanta gente O bagulho, eita, pega Será que chama atenção? Não tem um que não olha o bagulho Ah moleque cara, compra a CB1000 que vocês vão gostar moleque Vai por mim Vai ter que andar de escapão Tem que andar de escapãozão monstro mesmo Quatro polegadas desse naipe, aí é massa Se não já chega que a ventinha é ligada rapaz Temperatura muito alta, muito calor em Londrina Parada nos trânsitos também Olha Tiago Henrique O que aconteceu com a mangueira? Tio, eu preciso ver minhas pastilhas Ah, eu já vi Ah, é Só pra ver É que Você tá ligado Porque eu vi no carro do grau né Minhas pastilhas traseiras Tá Vamos lá então Vamos analisar Olha, de pastilhas dianteiro O Bruno Garcia Tá bem Olha, é Porque não usa o freio da frente Agora O freio de trás Que é o do grau E os caras Não, mas você não usa o freio do grau Você não usa Ó O de trás eu acredito que mais uns 20 minutinhos de empinada já era É mesmo? É Ó, tá vendo? Até os minutos Caramba, você tá muito grauzudo, velho Caramba, muito foda Dura mais o que? Mais uma semana, então? Mais uma semaninha no máximo E aí você pede pra nós? A fábrica Não, acho que quarta-feira já tá aí Qualquer coisa você já vem na quarta e já coloca Lá da Fabrexon? Fabrexon Race Patrocínio de qualidade Qualidade Da Fabrex, tá ligado, né, mano? Fabrequinha Pode colocar É, agora deixa eu perguntar outra coisa pra você Todo mundo tá falando do kit branco dela Pá, que eu tenho que voltar pro original Você acha que tem que voltar ou ela tem que ficar assim? Assim Por quê? Porque do outro jeito todo mundo tem Aí Falei todo, molecado Então, todo mundo Ei, volta do kit Mas, mano, assim Ninguém tem, mano Ela tá exclusiva, mano Mas eu vou ter que voltar Porque o cara disse que vai vender aquela também Vai vender daquele jeito que tá, ué Será? Mas daí eu nunca mais vou ver a minha Capitão América Mas só falar assim, ó Ah, essas peças que eram do Bruno Garcia Mota, ó Vende assim Você quer ver, pensa que era assim Então deixa nos comentários aí, rapaziada Quem quiser Ou nós faz um vídeo só pra voltar a ela Só pra despedir E depois deixar ela branca pro resto da vida Eu não sei Vamos fazer, ué Porque assim Tá, mas eu acho ela massa assim Ela tá meio que original, tá ligado Ah, mas, ô Nossa, eu sou apaixonado Num bagulho tipo do da Azul É diferente, né Nossa, você tá malu Mas assim ficou massa As faixas combinam, né Quanto tá pode? Os 5,99? 6 pila Rapaz De vez em quando é bom Põe um pouquinho pra dar uma limpada, né É, né Vamos ver quanto vai dar o tanque cheio Vai dar uns 80 pau, certeza 70 Pode pegar a mão, mão choro, hein 77 conto Rapaz Tranque bebe Vocês viram aí Pra abastecer a CB1000 de pódio 6 reais o litro Gastou quase 80 reais, rapaziada Então a gente quase nunca Abastece na pódio, né Coloca sempre a gasolina comum Ou aditivada Porque nosso bolso não aguenta, né Fiz Toda semana Que você for abastecer Foi 30 conto Vai falir, né Pichão Então eu passei aqui no Modena Pra ver como é que ele tá Falar pra ele que a gente vai polir O Goleta Ele tá terminando um carro aqui Que, mano Falar pra você Graças a Deus que ele tá terminando esse carro Já faz uns dois anos que tá aqui Ele ficava só em Holanda Até que fim você vai terminar essa caravan aí, velho Não é que ia terminar, tio Isso aqui é pra mim Não tem todo o tempo do mundo Ah, entendi Se eu fosse impressa já tava no peito Olha aí, tio Rapaziada, eu lembro que todo mundo comentava lá no vídeo Olha como é que tá ficando, velho Quando a gente fez o gol Ela tava de cantinho Duas cores A parte de cima E brilhante é a parte de baixo Ah, você tá o bichão mesmo, hein Ei, deixa eu falar pro seu Eu vou levar o gol pra fazer o polimento hoje, moleque Levar pra fazer o polimento Vai ter que lixar pra caralho lá, né, tio? Tem que avisar o piá lá, né? É, tá no meio liso, né? Dá uma lixada boa Fazer o polimentão lá Ah, você vai ficar lindo o bagulho, mano Aí eu vou trazer aqui pra você ver Depois que eu não fiz Tem que trazer Montar os borrachão Aí vai ficar o cross Tá sem borrachão ainda, mano Não montei ainda Eu deixei pra polir primeiro, né? É bom, né? Vamos pegar então os frisos Pra gente já levar junto Depois mostrar lá pro Hugo Pra gente colocar no carro também Vamos montar no goleta E levar pra fazer o polimento Ah, e aqui está o nosso goleta, rapaziada Depois de várias semanas Vamos continuar com o projetinho aí E vocês podem ver que aqui, rapaziada Infelizmente agora Ele está ficando no tempo Por quê? Antes ele ficava na garagem Mas o meu irmão comprou um carro Então ele tem que ficar Pro lado de cá agora, né? Infelizmente, tadinho Está tomando sol Mas no período da tarde assim O sol vira pra lá, né? Então faz uma sombra nele Mas está aí, rapaziada Está um pouco sujinho Está chovendo muito aqui ultimamente E eu já deixei ele um pouco mais sujo também Pra quando a gente poder polir Ver a diferença que vai fazer Então grava bem essa imagem do carro Como é que ele está aqui agora, né? Está sujo, está sem lixar Está sem nada Está sempre polido Está sem nada Grava bem essa imagem dele agora Porque, mano Depois que ele voltar lá do Hugo Vocês vão ver o talento que ele vai estar Até que ele está um pouco brilhoso, né? Para um carro que não foi polido Está até bonito Então vamos montar ali Colocar os frisos dentro Os outros frisos menores já estão no porta-mala Vamos lá no Hugo, então Para a gente entregar para ele a joia E para quem quer saber Para quem que eu estou levando o meu carro, rapaziada Quem lembra que há mais ou menos um ano e pouco atrás Eu fiz um vídeo pulindo o Voyage e tal Dando uma revitalizada A gente deu um trato na pintura e tal Então eu estou levando o Goleta Para esse mesmo cara O Hugo, né? Ele fez o meu Voyage Na época ficou show de bola Sem nada para reclamar O carro ficou muito top Então eu resolvi levar para ele de novo Agora o Goleta, né? Já que a gente já está fazendo esse projeto Vai deixar ele zero Então, só que É um serviço que demora alguns dias, rapaziada Não é algo tão simples, né? Vai várias horas e tal Então é uma coisa bem demorada Com certeza o Goleta vai ficar, ó Pecado Está sonhando aqui o Golzão Pugo dá uma olhada aí Na pintura do bichão Deu, Gão? Suave? Suave Trouxe aí Depois de muito tempo Depois de vários meses Trouxe aí o Goleta Para você dar aquele talento para nós Fica aí mais ou menos O que você vai aprontar para nós aí É, então Como ele foi pintado inteiro Para lixar Alisar esse verniz aí E fazer um polimento da hora aí Polimento, né, mano? Top É igual o Voyage Vixe, o Voyage você fez aquela vez Ficou show de bola, mano Ficou mesmo Agora quero ver A lataria do Goleta Aqui brilhando pra caramba Ah, deixa eu pegar aqui os Os borrachão Para você dar uma olhada O que você acha? Não é? Monta, não monta O certo é polir primeiro, né, mano? É, tem que polir Para não ficar acabamento perfeito Daí fica filé Tem mais esse aqui Esse é do outro lado E os pequenininhos Tá lá no porta-mala Esse aqui É o kitzinho Dos borrachão Que vai aqui na lateral Tá ligado? Mas como o Hugo mesmo já disse A gente tem que polir o carro inteiro Primeiro Para poder ficar bem acabado Aí depois a gente tem que vir Alinhando tudo certinho Para montar Tipo De fora a fora no carro Mas tem um que ele está Um pouquinho torto Quer ver? Ele junta em cima Ó, aquele abre de novo E junta embaixo Ó Fica Mas eu acho que depois que monta Você nem vê, né, mano? Tá, né? Na hora de montar ele E colocar certo Dá umas alinhadas, né? Mas então demorou, rapaziada Vou ter que deixar o carro aqui Alguns dias Ele vai lixar o carro inteiro Vai fazer tudo certinho Conforme ele for fazendo A gente passa aqui Para ir vendo como é que está sendo O processo do carro Mas grava bem esse brilho Porque com certeza Quando eu voltar aqui O carro vai ser outro, mano Pelo que ele fez no Voyage Aquela vez e ficou top Acredito que dessa vez Ele vai acertar também Vamos dar uma olhada aqui Para vocês verem, rapaziada Pode ver que está bem Bem grosso mesmo A pintura Dá para ver até Alguns pinguinhos assim, ó Depois quando ele fizer o polimento A gente olha Bem nos detalhes Vocês vão ver que Vai dar outra cara Eu não sei se a câmera pega Mas tipo Tem vários pinguinhos assim Que é do verniz, tá ligado? Depois ele vai lixar Vai dar uma alisada total A câmera não pega muito bem, ó Mas tipo aqui assim Tem algumas imperfeições, tá ligado? Ele corrige todos esses detalhes Assim da pintura Daqui alguns dias Eu vou postar o vídeo aí Do polimento Eu vou voltar aqui várias vezes E a gente olha aí Para ver como é que vai ficar A lata do goleto, bicho E o cara aqui é todo preparado, velho Cheio dos produtos e tal Tem bastante coisa aqui, mano Tudo isso aqui é só para pintura E polimento? Essas coisas? É, basicamente só para polimento Detalhamento Tem bastante produto Tá fazendo a blazer zona Vai ficar da hora, hein E essas luzes aqui, tio? Tem que ter? Porque eu vi que tem várias aqui Tudo espalhado Tem que ter justamente para poder mostrar O defeito do carro Que é a luz que mostra, né? Aquelas marcas de boi, né? Ah, entendi Quando faz direita e as luzes ela dá para isso Entendi Ah, que daí dá para ver bem a... É... Que massa, velho Mostra tudo os riscos O negócio E as luzes ela é forte, mano É, refletor 50 barras De manutenção em vitrificadores A base de silício Aham Então ele é um produto bem diferenciado Esse aqui é só para dar um migué, rapaziada Só para levar Nossa, fica bonito, hein, mano? Legal, a referência de água dele, meu Você joga a água e ele... É muito, ó Solta tudo Depois que lixar mesmo Que fizer o trampo filé Vai dar mais um... É, e ele pode também ser usado no plástico Tipo, você pode passar no plástico aqui Então tá lindo Olha que massa Ele também vai refelir a água, né? A água não vai ficar grudada, impregnada Olha a água, como é que bate e corre Fica só um pouquinho Olha a diferença aqui, ó Verdade, ali, ó Ali tá segurando tudo, ó E aqui bate e corre Que da hora, mano Então, rapaziada Para finalizar esse vídeo Eu quero que você comente aí embaixo Qual cor que você quer que eu coloque Na borrachinha do para-choque Do Voyage eu coloquei azul, rapaziada Para colocar no Gol Sinceramente eu estava pensando em colocar vermelha Porque a branca, ela fica suja muito fácil Então deixe nos comentários aí A gente vai se falando Vamos fazer esse debate Para ver qual que vai ficar mais bonita E aguarde que eu vou visitar o Gol A gente... Meu, vai vir muito vídeo, muito massa Aqui no canal Entre esse ano de 2019 Vamos começar vários projetos Tem muito vídeo, muito top Para a gente poder fazer aqui ainda Fechou? Passa lá nas minhas redes sociais Deixa aquele seguir lá no Instagram E é nóis, valeu E tamo junto Voltamos agora com a série do Goleta, rapaziada Que nunca acaba, né? É uma série É igual o Faustino fala lá do GTI dele É a novela de macho Então temos a nossa novela de macho Aqui também Fechou? Deixa o seu like, deixa o seu comentário Valeu, um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau